Olá pessoal aqui é o Thiago, pessoal bora lá então aqui é mais um episódio de MLB The Show 22 depois do último episódio que eu sigo aqui no canal eu joguei muitos jogos em off, já vos vou mostrar aqui joguei então o restante do mês de maio e joguei aqui o mês de junho todo e joguei também aqui até este último jogo desta série com os Washington Nationals estamos a perder a série 2-1, vamos ver se vamos conseguir vencer este último jogo para empatarmos e depois começa então o Home Run Derby e os All Stars a nossa equipa tem andado a jogar bem melhor, bem melhor estamos neste momento com 55 vitórias e 41 derrotas e o nosso player em particular está com 324 de bearing average, 37 home runs, 86 RBIs isto tudo antes do All Star Break, ou seja da pausa para o jogo dos All Stars portanto promete ser mais uma temporada histórica, estamos com 37 home runs falta ainda o restante do mês de julho, agosto e setembro, ou seja temos 2 meses e meio cerca de 2 meses e meio para tentarmos bater o recorde, o tão famoso recorde do jogador dos Yankees Roger Marys que fez 61 home runs o recorde obviamente é do Barry Bonds, mais home runs numa única temporada que é de 75 ou 77 já não me lembro bem, ou 74 uma coisa assim mas muita gente não conta esse home run, diz que o verdadeiro recorde é o do Roger Marys porque o Barry Bonds usava asteroides como o Mark Maguire usava e o José Canseco e tantos outros dessa altura que eram grandes batedores e faziam muitos home runs mas para mim, para mim, eu acho que o Barry Bonds, o recorde do Barry Bonds é o válido mas enfim, para muitos fãs, porque eles usaram asteroides e não sei o que não se sabe, por exemplo, quando o Roger Marys bateu o recorde e fez 61 home runs numa única temporada não se sabe, por exemplo, se ele podia também estar a usar qualquer substância ninguém sabe, porque nessa altura o baseball era completamente diferente simplesmente a MLB começou então a rastrear o uso ilegal de substâncias como asteroides como coisas do género, nessa altura do Barry Bonds depois dessa altura, aliás, do Barry Bonds, muito depois até, na verdade mas enfim, é o que é estamos próximos de... estamos a um bom ritmo para batermos então esse recorde do Roger Marys e seria obviamente histórico para nós bom, já falámos muito, eu já falei muito vamos então ao jogo, vamos aqui jogar contra os Washington Nationals e depois vamos ao home run derby, se formos chamados e aos All-Stars, bora lá vamos a isto pessoal, deixem desde já o vosso likezinho, tá? que ajude imenso a que o canal seja mais recomendado os vídeos mais recomendados, enfim e bora lá e esquecem-me de mostrar a nossa classificação na liga peço desculpa por isso ao fim pôs mostro Ethan Small 6 vitórias, 5 derrotas 5.81 de Array horrível, horrível este supostamente é o nosso ace é o número 1 da rotação e tem 5.81 de Array horrível, estamos a perder 2-0 horrível a sério a nossa equipa não vai ganhar nada porque os nossos pitchers são horríveis a nossa bullpen é horrível e pá, mesmo que vamos aos playoffs não vamos ganhar nada nada só por causa disto o baseball não é só ataque, não é só fazer muitos home runs e hits e RBIs é também a parte a outra parte que é a parte dos pitchers que é extremamente importante aqui no aqui no ballpark here's the second baseman glaber torres labor torres here comes a pitch on the ground cowboy picks it up one out in the second and welcome back ready to go bottom four here's the shortstop at the play cowboy shortstop number first off ring misses the mark oh why to kick the pitch and there's a ball he hasn't wanted to challenge him both of those pitches off the plate away don't expect anything down the heart of the plate you may just have to be patient and take your walk here but you want that one out to right no trouble here puts it away for the out next to the bridge three first pitch doesn't find the zone they'll brogue through that base runner second base you want to be quiet out there not bouncing around not distracting your teammate the hitter make sure that he can clearly focus on that pitcher and that release point the pitch in the air fairly deep to right field rose makes the play and there's two away yeah that was a wasted rbi opportunity water plot up now for the brewers be careful with this guy he's got power he can untie it with one swing and there's a muito tied at four just off the outside edge ball to strike and another ball you get to this part of the order yeah there's some pop there but more likely there's some base hits so very important to be patient let the pitcher walk you if he will swing and a miss i think he was sitting off speed there next offering is fouled back next one misses at the counts full at this point in the game you cannot issue free passes he's gonna have to challenge this hitter hitter's got to be ready to swing it here we go let's go hey oh tiago a sério enganou um bué com a slider bué iiak pá iiak pá davas a fazer um bom et tavas a ter um bom et bet ates' Nesse momento, vai rápido, já não vai dar, passaram para a frente do jogo, aiá, pincaraças, fogo, mano. Ah, eles vão nos passar, mano, oh, fogo, a sério, aiá, pincaraças. Vardamos a série para os Washington Nationals. Enfim, também não jogamos nada. Tivemos bons at-bats, menos este último. Este último at-bat estava a correr bem, mas enfim, fui atrás da slider, foi muito inteligente. Lançou uma slider, estava à espera ou de uma fastball, porque estava 3-2, ou de uma fastball ou de uma change, porque lançou-me uma slider e eu fui atrás dela. Enfim, vamos lá então. Vamos, bora. Vamos aqui ao Home Run Derby. Tudo pessoal com power. Vamos ali, o Spencer Torkelson, que é o nosso companheiro de equipa, está com 31 Home Runs também. Está muito bem também. Ora lá, Rafael Devers, e aquele tipo ali quem é? Ele não estou a conhecer. Enfim, o da direita é o Devers. O outro não estou a ouvir. Ok. Um, Vladimir Guerreiro. Ele é da Liga Americana? Ele é da Liga Americana? Quem é que era? Ah, o Gerard Walsh. Ele não parecia nada ao Gerard Walsh. Mesmo à série. Ok, bom. Vamos avançar. Já sei como é que isto funciona. 402 Home Runs na carreira. O Vladimir Guerreiro. Vai. Espera. Fez 15 Home Runs. Ok. Marca muito boa. Boa Moa. Colão! Paga. Um e-mail. Agora é. Um ano novo jogo para mim. Tento. Oиться. Este gajo não sabe lançar bolas Olha para isto Manda-me a bola ao meio Fogo, a sério É sempre, olha para esta bola Como ele me lança esta bola Fogo, mano É uma coisa impressionante Olha para isto, onde ele me manda a bola Olha para isto Fogo, é isto Custa-te mandar assim Fogo Caraças, mano Nunca é Consistência para ti não existe Ah, eu vou perder no primeiro round Este gajo não sabe lançar bolas Não sabe lançar bolas este gajo Time out, time out, time out Fogo, este gajo não sabe lançar bolas Nem vamos passar do primeiro round Olha para isto Fogo, esquece Gosto-lhe muito lançar bolas assim Chee não vamos conseguir passar do primeiro round não sabe lançar bolas este gajo não sabe lançar bolas não sabe lançar bolas grande otário e o homem não sabe lançar bolas não sabe lançar bolas decentes sai desta porcaria sai daqui a sério como é que é possível que azar que eu tenho o homem ao invés de lançar bolas onde é que se faz homeruns onde é que se faz mais homeruns bola no meio da zona de strike é simples o homem manda-me para as pontas manda-me para cima manda-me para baixo a sério quem ganhou ganhou o Rafael Devers ganhou o Rafael Devers aí está ele no primeiro round fez 23 homeruns ai os direitos de auto pá sai daí sai daí por causa dos direitos de autor como é que é possível ai muita ruim aquele tipo a lançar bolas já o ano passado foi a mesma coisa como é que é possível enfim vamos jogar então Ian Seymour é o pitcher da liga americana da liga nacional Sandy Alcântara é super jogador super pitcher aí está desculpem ouça garganta o da esquerda parece-me o Torkelson aqui o da direita é que não estou a reconhecer I like Skitty Long gotta love the all-star festivities always a great show we'll be back to get this thing started after this and welcome in everybody glad you're with us MLB The Show brings you the MLB All-Star Game it's the National League All-Stars taking on the American League All-Stars with my partner Chris Singleton I'm John Schott eles este ano este ano esmeraram-se com a apresentação do jogo dos All-Stars é numa série as apresentações as introduções dos jogos estão muito melhores bom segue aí Ian Seymour três vitórias uma derrota 2.32 de Array muito bom já estamos a ganhar 3-0 boa it becomes a little tougher to keep hitters guessing especially when you start to get through the second and third time through the order so we'll see how he incorporates all of his stuff into this one the lefty the lefty the 1-0 and that one fouled off there's a 1-1 good eye right there well with this many pitches thrown here in this first inning I mean you're giving the other team a really good look he's gonna have to find a way to get some weak contact maybe a swing and miss get into that dugout and hit the reset oh that's serious Torkelson on third with two out and he chases that one good I was even seeing him go behind him enfim oi ganda localização fogo a série a sério bom trabalho dele, a bola foi um pouco alta que eu lancei a bola um pouco alta mas ele fez um bom trabalho aqui é o catcher, Adley Rutschman para o Rutschman o catcher para o short, Calton on the run, sent it over to first Rutschman retire Vladimir Guerrero Jr. now now batter the first baseman here's the 0-1 line drive, base hit Wuhan, around third he'll score easily it's 5-1 passa pokeroff man man passa pokeroff man man picks himself up at RBI solid swing from start to end on time with everything really good balance nice extension and he met it out front for the line drive could be a chance here for them to start clawing back into this ball game Cowboy stands in here takes ball one low and a 1-0 and a big swing and a miss and a slider man and a slider pá and he guessed wrong right there nasty slider with just terrific bite at the end pô não vai cair ei eu vou ainda fizemos um hit no episódio 2 um como é que é possível chiii pô estamos a bater bem as bolas on the ground to the left Cowboy loves it fires over to first Grutchman retire they've got a polka lineup and when you think about teams capable of rallying from this kind of deficit they're right at the top of the list Rafael bounced up the middle Cowboy picks it up to first and Devers is set down good sinker low in the zone right there Andrew Vaughn now and Boog I'd say he's due and the righty deals bounced out to short man you hit too much the ball and that is the third out of the inning here's a big last chance to do a hit this is one of those who throw to the side I'm not going to do anything I'm not going to do anything now the 0-1 and a swing and a miss he got away with one there but he goes slider even to the middle even to the middle this slider kicks and fires and one and two I'm not going to do anything I hate these guys that they throw like this A hit Woo ha 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 you passed inside the man good this is what they don't correct these things like these these small these small they don't correct that's pretty much split the zone down the middle it's very stupid a hit E agora o right fielder, Zach Veen, para a 4th time tonight. O pitch. E a 4-pitch walk. Não o que ele queria fazer lá, Boa. Que mantém esse inning alí, põe o jogador na posição, e a chance for esse jogo para adicionar o seu lead. Rádio delivers. Short hop liner, handled it short. They take the force out, that ends the inning, and they limit the damage. Vencemos os playoffs. Era bom. Vencemos os All-Stars. É bom. Raro. É raro a Liga Nacional ganhar à Liga Americana. Enfim, vencemos, para o que interesse. Muito bom. Bom, amigos, infelizmente, este vídeo vai ficando por aqui. Este episódio vai ficar um pouquinho mais curtinho do Obito. Acho que o episódio passado também foi um pouquinho mais curtinho. Mas o próximo, prometo, deixo um pouquinho maior. Mas é que eu ainda tenho de gravar a NBA. Ainda tenho de fazer muita coisa. Enfim, é complicado. Está complicado. Ultimamente tem estado complicado o meu tempo. Porque eu tenho trabalhado um pouco mais. Obviamente fora do YouTube. E depois também tenho de gravar vídeos para o YouTube. As lives, etc. Enfim, tem sido um pouco mais complicado. Mas, como já disse, próximo episódio. Prometo-vos que fica, pelo menos, aí com uns 35, 40 minutos. Próximo episódio. Bom, vou-vos mostrar, então, como está a classificação. Estamos em primeiro lugar com mais 4.5 jogos. 5 vitórias, basicamente, do que os Pirates. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer até ao final da temporada. Eu agora, em off, vou jogar aqui o resto do mês de Julho. Vou jogar o mês todo de Agosto. E já vamos iniciar... Não, o mês todo de Agosto. Sim, o mês todo de Agosto. Vou tentar jogar em off o mês todo de Agosto. Tentar. Não prometo. Porque, enfim, às vezes não tenho tempo. Vou tentar. E, depois, iniciamos, então, aqui, o próximo episódio. No início do mês de Setembro. Vamos ver como é que estamos em termos de home runs. Tudo. De estatísticas. E, também, como é que está a nossa equipa em termos de classificação. E, depois, vamos. E, depois, jogamos aqui, sei lá, 4, 5 ou 6 jogos aqui de Setembro. E, depois, eu faço como faço sempre. Jogo o restante em off. E, depois, nós já apanhamos aqui 2 ou 3 jogos de... No fim de Setembro. Que é, então, o fim da temporada. Para ver se vamos aos playoffs ou não. Enfim. Amigos, espero que tenham gostado. Deixem o likezinho. Fiquem bem. E... Até à próxima.